Candidato Amadeus, sua falta de experiência como gestor pode atrapalhar caso seja eleito? Dois minutos para a resposta. Olha, Renata, um abraço para você. Participando politicamente, isso é importante, que a gente discuta a nossa cidade na época da eleição. Eu quero dizer, por exemplo, se eu tivesse que dar uma situação, o governador Wellington Dias, quando ele, em 2003, ele foi eleito em 2002, assumiu em 2003 o governo do Estado. Ele nunca tinha tido experiência administrativa, ele nunca foi gestor, ele nunca passou por essa experiência. E quando foi governador, foi um excelente governador. Aliás, agora também continua sendo um excelente governador e, principalmente, fazendo muito pela nossa cidade. Ele tem muito carinho por Teresina e Teresina deve muito a ele, inclusive, obras que estão acontecendo hoje. Rodoanel, Ponte, Wolf-Herraz, Segunda Ponte Wolf-Herraz, Segunda Ponte da Freire Serafim, obras do governo do Estado, governador Wellington Dias. Agora, experiência e gestão, o que me credencia para ser prefeito de Teresina, primeiro é a minha vivência. Eu sou aqui dessa terra, eu nasci aqui. Quando eu falar de transporte, eu sei porque eu pegava ônibus quando eu era estudante, pegava os ônibus da primavera, nem tem mais. Aliás, os ônibus hoje, infelizmente, parecem muito com as daquela época. Continuam desconfortáveis, sem ar-condicionado e atrasando muito, a gente precisa mudar. Quando eu falar de educação, eu falo porque eu estudei na escola pública. Estudei lá no Colégio Maria de Lourdes, em 75 e 76. Lá onde o senhor despacha hoje como prefeito, Firmino, eu fui estudante naquela sala, onde é o gabinete do prefeito. Olha só, eu posso o ano que vem estar lá como gestor. Então, é assim que eu me credencio, com a minha bagagem, com a minha experiência de vida para gerir Teresina. Comentário de um minuto, candidato Kenkén, por favor. Muito obrigado pela pergunta, caro internauta. Você vai comentar a resposta do candidato Amadeu Carlos. Então, vamos começar de novo, né? Por favor. Zé, Zé, Zé. Bem, essa pergunta é fundamental. A capacidade de gerenciar. Eu vou explicar aqui rapidinho para você, sem muitas palavras, que o tempo é pouco. O projeto Camisa 12 é o financiamento do pequeno, micro e pequeno empreendedor, um autônomo informal. Agora, ele vai ser acompanhado pelo SEBRAE, um órgão que tem capacidade técnica de acompanhá-lo e fazer com que ele não fale. É a mesma coisa um gestor público. Ele tem que se cercar de pessoas técnicas, qualificadas para cada área. E ele, como maestro, com a batuta na mão, com a batuta na mão, ele dita o ritmo da música. Como? Exigindo honestidade, sinceridade, credenciando ao gestor, dando a ele, sim, autoridade de fazer. Mas tem que prestar conta com o prefeito e com a pessoa. Tempo esgotado. Candidato Amadeu Campos, réplica de um minuto. Além do que eu falei, da minha vivência, da minha trajetória, da minha experiência de conhecer Terezina como apresentador durante 32 anos, quando o prefeito Elmano me convidou para ser candidato a senador, ele me pediu Amadeus, cuide de gente, porque ser prefeito é cuidar de gente. Então, além de tudo, eu tenho esse compromisso com ele, de cuidar das pessoas, de cuidar dos terezinenses. E reunimos uma equipe espetacular, são técnicos experimentados, que já passaram pela gestão em Terezina, em outros órgãos e outras esferas de administração, e que fizeram, elaboraram junto comigo, e ouvindo o povo, o melhor programa de governo para transformar, para realizar a mudança. É um programa novo, ele é inovador, ele tem participação, ele tem inclusão. E nós estamos preparados para construir uma cidade melhor. Préplica de um minuto, por favor, candidato, quem, quem? Eleitor, olha, essa questão de dizer que conhece Terezina, todos nós conhecemos. Eu, inclusive, ando até mais longe do que o Amadeu, porque de vez em quando minha motinha quebra, meu focinho réi lá, está na oficina, não cheguei ainda, vou tirar. Eu ando de onde, de vez em quando, e sinto o que o povo sente. O que falta da legislador é sensibilidade, e isso eu tenho até demais. Nós, conhecendo a cidade como ninguém, nós trabalhamos com o povo, eu mexo é com o povo, trabalho é com o povo, eu sei o que é que ele passa. E é por isso que eu digo, micro empreendedor, autônomo, pequeno comerciante, cidadão comum, deem a oportunidade de um homem do povo, chegar com o povo, para governar para você, para lhe dar uma condição de vida melhor. Eles estiveram lá, é humano, pessoas, junto com o Firmino, e não fizeram. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. E agora eu estou prometendo, voltando a prometer para ti. O que é isso?